Pra mim, eu estou num paraíso baiano, porque o rosto aqui é maravilhoso, cara. Apesar de que a Bahia já é um paraíso, não precisa botar o paraíso baiano. Ah, é claro. O clima achei muito agradável. O clima geral das pessoas, dos ambientes, das praias, são muito tranquilas, não são tão movimentadas. Bom, é, tem várias praias, né, que isso é bom. A natureza é bonita, tem muitas coisas a fazer ao redor daqui. Tem outras cidades, tem vários passeios, assim. O que mais? Ah, dá pra sair, daí você sai, janta, e depois tem uma baladinha num barzinho, que é tipo um barzinho que depois vira baladinha. Legal também, todo mundo vai lá. Já foram quantas vezes você vai lá? As quatro vezes. Um centro histórico à noite, uma delícia de caminhar, uma vida noturna bem movimentada. Louca, viu? Louca, louca mesmo, velho. Além das praias, das belezas naturais, né, tem a parte de culinária, né, porque tem restaurante francês, tem restaurante italiano, tem restaurante japonês, tem um pouco de tudo. É, a noite legal também aqui, né? Louca, louca mesmo, velho. Foi melhor do que desesperado, eu acho. Muito astral. O pessoal é muito gente boa, o lugar é muito legal, muito bonito, o pessoal é muito bonito também. Está bastante por encima de o que esperávamos. Este é muito lindo, demais está de cílio, fala por si mesmo, tem tudo o que um albergue precisa, né? A gerente eu não posso nem falar nada, porque já é uma estrela maravilhosa, Carla, né? Você vem sozinho pra cá e acaba se juntando com a família. É mais barato, tem mais gente. O pessoal é outro astral do que pousada. Todo mundo está afim de fazer amizade, tem gente de todo o país, tem... bem legal. As pessoas falam assim, pô, você é muito doido, cara, como que você vai viajar sozinho? Não, a gente nunca está sozinho, a gente está sempre bem acompanhado, tem gente do mundo inteiro, trocando ideias, trocando cultura, aprendendo, né? Muitos argentinos. Tem argentinos aqui. Não, canadenses. Também, mas o canadense é, o canadense? É, o indiano, o chileno, o francês, o chileno, as argentinas, que são muitas, que passam, não está nenhum aqui agora passando. Acho que isso ajuda também a criar um clima agradável entre as pessoas, tem espaços muito bons de interação, de lazer, impecável no quesito de higiene, de organização, de limpeza. Tem um ar-condicionado pra comandidade, que a gente dorme, tem. O café da manhã é ótimo também. Esse é o melhor hotel em que tu veja. Esse albergue aqui realmente é um luxo, na minha opinião é um luxo. Quem pode falar mais? Já fala tudo. Gente, eu falo uma coisa, não existe lugar melhor pra se hospedar no Brasil e no mundo, nos hostels, né? Porque é maravilhoso. Eu falo uma coisa, não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se hospedar no Brasil e não existe lugar pra se